DJ Lex, ou Moral de Tapa e Suma? E foi várias pentadas, naquela noite passada Ela tá com saudade, me ligou na madrugada Querendo fazer amor, e que hoje tá na magra Vem sentar gostoso, vem que nós embrasa Vem sentar gostoso, vem que nós embrasa Então, toma sua safada, toma, toma sua safada Toma sua safada, toma, toma sua safada Vai ficar na posição, em que hoje nós embrasa É que ela, do amor, do pirulito gostoso Então, senta no cabuloso, senta, senta no cabuloso Senta no cabuloso, senta, senta no cabuloso Ela sentou uma vez, vai querer sentar de novo Então, senta no cabuloso, senta, senta no cabuloso Ela sentou uma vez, vai querer sentar de novo E foi várias pentadas, naquela noite passada Ela tá com saudade, me ligou na madrugada Querendo fazer amor, e que hoje tá na magra Vem sentar gostoso, vem que nós embrasa Vem sentar gostoso, vem que nós embrasa Então, toma sua safada, toma, toma sua safada Toma sua safada, toma, toma sua safada Vai ficar na posição, em que hoje nós embrasa É que ela, do amor, do pirulito gostoso Então, senta no cabuloso, senta, senta no cabuloso Senta no cabuloso, senta, senta no cabuloso Ela sentou uma vez, vai querer sentar de novo Então, senta no cabuloso, senta, senta no cabuloso Ela sentou uma vez, vai querer sentar de novo